Olá pessoal, só antes de começar o vídeo, quem estiver assistindo esse vídeo aqui, ele é idêntico a um vídeo que eu coloquei na hora anterior a esse só que eu percebi que na hora de cortar o vídeo, não sei porque, mas o efeito de pitch, que é uma alteração do tom da voz do Afonso, não entrou o efeito e aí ficou a voz original dele, daí eu achei melhor editar a segunda parte, como o Youtube não permite carregar o vídeo em cima da mesma publicação então eu estou apagando o anterior e enviando esse, quem já viu a minha análise sobre o galo e a terra plana, esse é exatamente o mesmo vídeo só que estou mudando a segunda parte por causa do som, tá ok? Obrigado, vamos para o vídeo Olá pessoal, bem-vindos ao canal Corroborando com Ciência, meu nome é Claudio, sou biólogo, professor eu gostaria de responder a um vídeo do canal Ciência de Verdade, feito pelo doutor Afonso eu fiz um edit desse vídeo, ele coloca ali 3 perguntas que eu gostaria de responder fiz um edit para diminuir um pouquinho o tempo, vamos dar uma olhadinha e aí eu respondo essas 3 perguntas Olá todos eu acho que mais ou menos uns 4 meses atrás, ou 3 meses atrás, eu fiz um desafio aqui para o pessoal que acredita no Globo e eles ignoraram né, sempre que eu coloco um comentário no canalzinho do fulano, tentando explicar para o cara alguma coisa ele vai lá e rebate de uma forma grosseira, ou mostrando como ele é bom, etc mas eu fiz agora uma pergunta é, parece que o pessoal tem sido um pouco agressivo aí com o doutor Afonso, e ele está meio chateado aqui no meu canal, nós não vamos ter esse problema, tá? eu não pretendo ofender ninguém, se quiser vir aqui comentar, eu respondo com o maior prazer ontem ninguém fez vídeo nenhum, falando a resposta olha que interessante, eu sou tão inteligente, mas não consegui responder, na verdade 3 perguntas 3 perguntas, olha, por favor, esse pessoal que fala mal de terraplanista, por favor responda essas 3 perguntas vocês são hominho? vamos lá, 3 perguntas, seja hominho, 3 perguntinhas eu vou explicar as perguntas, porque eu acho que talvez o pessoal não tenha entendido ok, eu perguntei assim, número 1, o que é ciência? ok? por que eu perguntei isso? porque eu acredito que muitos deles vão responder assim ciência é uma deusa, é tipo uma personagem mítica, que fala e não sei o que é tipo assim, a primeira pergunta é muito simples, o que é ciência? sabe? vamos lá, o que é ciência? ciência? ciência, doutor Afonso eu achei estranho que o senhor tenha essa visão aí de que vão responder que é uma deusa algo mítico isso é bem estranho, eu nunca vi alguém que trabalha com ciência pensar dessa maneira na minha opinião, ciência é todo ferramental e metodologia que nós desenvolvemos ao longo de séculos para extrair informações e explicar fenômenos naturais então, o ser humano ele tem essa esse instinto de indagar e de querer ter explicações para fenômenos que ele observa então toda essa metodologia que nós utilizamos experimentações coleta de dados criação de equipamentos para isso, até específicos e análise desses dados tentativas de explicações elas vão gerando conhecimento esse conhecimento vai se acumulando e nós vamos criando essas teorias que são as melhores explicações que nós temos no momento para a tecnologia atual isso é ciência então é a produção de conhecimento através de uma metodologia muito específica a ciência no meu entender ela investiga fenômenos que nós observamos no mundo natural o mundo sobrenatural fica fora disso tá por isso que eu acho o item está a encaixar crenças sobrenaturais dentro da ciência ela não é a ferramenta adequada para isso responder amigão põe aí o seu vídeo tem um monte de gente querendo assistir o vídeo do pessoal do globo falando o que é ciência vai ser legal pra caramba vamos montar os memes sobre o que é ciência vamos ao ponto número 2 eu perguntei o seguinte pergunta se você tem um cientista que tem um aparato que ninguém mais tem no mundo ou que ninguém mais consegue reproduzir o que ele faz é um fato científico se ele provar alguma coisa ou é uma especulação científica bem sucedida por exemplo o pessoal foi pra lua não peraí especulação é algo muito teórico ainda sem sem estar baseado em fatos reais isso é uma especulação não tem nada a ver com ciência na ciência a gente já começa com uma hipótese a hipótese é a partir da observação de um fenômeno então geralmente você já tem alguns dados preliminares esses dados preliminares que foram observados ou medidos ou coletados fazem com que você pense numa hipótese essa hipótese vai ser testada o fato de só uma pessoa ter testado ou poucas pessoas terem testado não transformam isso numa especulação então é um fato científico mesmo que só uma pessoa tenha feito a priori não existe motivos para desconfiar mas a ciência não trabalha assim ela ela trabalha ao longo de um tempo então mesmo que naquele momento ninguém possa fazer o mesmo teste porque não tem o equipamento ou é caro ele vai inevitavelmente ser testado um dia por outra pessoa tá então ele vai falar um pouquinho agora de lua de colisor de átomos dá uma olhada beleza quantos outros países foram para a lua? ah, nenhum isso aí é uma especulação científica bem sucedida ou é um fato científico? é um fato científico não tem porque duvidar que foi a lua tem uma série de evidências tem inclusive material coletado tem refletores de laser foram deixados lá depois nós não pisamos novamente mas mandamos robôs tem satélite em órbita então assim é um fato científico que o homem foi a lua o motivo de outras nações não terem pisado lá são políticos econômicos então inclusive é possível que a gente retorne agora brevemente ou seja a gente vai comprovar mais uma vez que é possível chegar até a lua não é uma especulação isso assim como por exemplo ao desenvolver um software numa grande empresa um programador ele não tem acesso a todo o código ele tem acesso a um pedaço do código que ele está desenvolvendo isso não quer dizer que o programa não exista ou seja uma especulação pergunta isso é um fato científico que ele comprova ali ou uma especulação científica inclusive a ciência ela funciona bem fragmentada por exemplo quando você vai investigar um determinado assunto vamos supor que você quer saber se sei lá os tardígrados os tardígrados aguentam radiação você vai planejar um experimento e vai investigar uma determinada parte depois alguém vai fazer um experimento investigando uma outra parte será que os tardígrados aguentam ficar sem água e aí alguém um dia vai juntar tudo isso dentro de uma teoria que tem que explicar porque eles aguentam essas condições extremas então não é necessário que um único cientista ou uma única pessoa faça tudo e veja tudo ele pode juntar trechos ou pedaços ou dados ou medições de outros cientistas para gerar uma teoria não é necessário ficar repetindo todos os experimentos de todo mundo isso seria inviável imagina a quantidade de publicações que saem por dia no mundo você vai realizar um experimento checando uma por uma às vezes elas vão ser checadas provavelmente serão mas ao longo de um tempo depois de um tempo então em algum momento você vai ter que confiar no que outros cientistas estão fazendo quando você tem um projeto desse como o colisor de hadrons você está lá no seu setor você tem que confiar no que os outros estão fazendo em outros setores senão ele não funciona sacanagem essa pergunta então essa segunda pergunta vamos lá aos machinhos que não gostam de terapô ok é fato você pode considerar fato científico uma coisa que você não consegue reproduzir cuidado com essa frase uma coisa que você não consegue reproduzir ou não pode reproduzir porque não tem o recurso se você tem todos os recursos idênticos ao que o outro pesquisador realizou e você não tem o mesmo resultado aí é diferente a questão agora você não consegue reproduzir porque você não tem o equipamento isso não torna a pesquisa do outro como uma especulação ele está lá com os resultados você não tem dinheiro suficiente não tem olha não é viável para um país reproduzir eu quero montar um colisor de águas de 5 mil quilômetros beleza não dá o Brasil não consegue um país inteiro a quinta maior o quinta maior país do mundo não consegue reproduzir pergunta é viável novamente não consegue reproduzir porque não quer reproduzir eu tenho certeza que a gente teria capacidade técnica cientistas aqui no Brasil que reproduziriam talvez com ajuda externa absorvendo tecnologia não precisa ser um colisor de águas a gente não tem um monte de coisa e nem por isso não quer dizer que a ciência não está funcionando é viável no sentido você pode falar que isso é um fato científico ou você vai falar que tudo que for descoberto dentro daquele esquema é simplesmente uma especulação científica ok então para finalizar respondendo é um fato científico não é uma especulação foi realizado por outros pesquisadores é um fato científico você quiser testar para ver se eles estão corretos se tem alguma melhoria para ser realizada aí você tem que correr atrás disso desse dinheiro desse projeto e fazer a terceira pergunta é muito mais simples e foi por essa pergunta que eles resolveram não responder o meu vídeo que com certeza todos eles assistiram a terceira pergunta é por que o galo canta? certo? por que o galo consegue cantar antes de ver o primeiro raio do sol antes do primeiro raio do sol bater no ponto onde ele está o galo canta beleza? tem um artigo científico falando sobre isso e aí o pessoal tem a oportunidade vamos ver se eles tem coragem vamos ver se eles tem coragem de ler esse artigo científico e falar que ele concorda com o artigo científico o galo canta porque tem um relógio imaginário interno é isso que diz um artigo científico vai estar de outra forma mas eu quero ver eles terem coragem de ler o artigo científico e falar eu concordo o galo canta não é por nenhuma questão geodinâmica do planeta não não o galo canta porque ele tem um relógio invisível dentro dele fala isso pra mim e fala que isso é ciência vai lá tenha coragem vai lá procura o artigo original que o globo mostrou em 2013 ou 2012 e fala pra mim que você concorda que o galo canta porque tem um relógio invisível interno vai lá pessoal é doutor Afonso eu procurei o o artigo de 2013 são autores japoneses e pra responder rapidamente essa questão sim é ciência é uma área da da biologia muito estudada que estuda os ciclos ou melhor ritmos biológicos que acontecem animais plantas micro-organismos existem existem ritmos biológicos o artigo está correto publicado numa revista científica tudo certinho inclusive baixei o artigo daqui a pouquinho vou mostrar pra vocês essa área essa área é uma área muito estudada tem milhares de artigos em diversos grupos de animais de seres vivos e sim é ciência e está correto e existe um relógio biológico a gente usa o nome relógio é óbvio que não é um relógio no sentido do relógio que a gente está acostumado a usar no dia a dia que é uma máquina os relógios biológicos são feitos de DNA são feitos de moléculas ou de células que oscilam como as células nervosas daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês na forma de artigo científico eu estou louco pra ouvir isso tá ok é isso esse é o meu desafio pro pessoal do Globo obviamente vocês sabem que o galo não canta por causa disso mas eu quero ver vocês terem coragem de falar então assim eu não sei porque o galo canta vai lá fala isso na verdade nós sabemos sim não é necessário ter coragem nenhuma é ciência tranquila isso é estudado há décadas décadas tem um monte de trabalho tem pesquisadores brasileiros na USP tem um pesquisador que estuda ritmos circadianos depois eu deixo todos os links pra vocês aqui na descrição ah eu te dou a resposta ok o galo canta porque a terra é plana por hoje é isso muito obrigado bom aí escalou demais né doutor Afonso qual é a relação do galo cantar com terra plana na verdade pessoal tem um segundo vídeo do Afonso eu não vou passar aqui senão vai demorar muito mas a hipótese dele é a seguinte na terra plana o sol tá dentro de um domo e tá muito mais próximo do que no modelo de terra esférica tá no modelo de terra esférica a gente tá falando de mais de 150 milhões de quilômetros de distância na terra plana isso estaria bem mais próximo eu não me lembro quanto que eles falam mas é em torno de 5 mil quilômetros então pela hipótese dele o galo vai cantar lá para as 4 da manhã antes da chegada da luminosidade do sol isso de acordo com ele se deve pela alteração da pressão atmosférica já que pela proximidade do sol a chegada dele ela é precedida de uma alteração atmosférica essa alteração da pressão atmosférica estimula sensores nas penas do galo ele sente pressionado e canta tá vou mostrar para vocês que um artigo científico que ele mesmo pediu para procurar que não tem nada disso não tem comprovação nenhuma em relação a alteração de pressão nada é simplesmente ritmo circadiano que está presente nas aves tá inclusive vocês sabem quem já teve contato com um galo ou já criou galo sabe que eles não cantam só as 4 horas da manhã tem um outro vídeo também do biólogo Henrique eu vou deixar o link aqui ele explica bastante coisas sobre os hábitos de canto de aves inclusive ele tá reagindo a esse vídeo aí do doutor Afonso que eu falei esse vídeo onde ele fala da pressão atmosférica então pessoal deixa eu mostrar pra vocês os papers que eu dei uma olhada são muitos eu escolhi três de exemplo tá um deles é o paper quando a gente fala paper é um trabalho científico tá desculpa é um jeito que o pessoal costuma falar é lá nos Estados Unidos é falar do paper daí como lá é o centro de publicação da maior parte dos trabalhos científicos o pessoal acaba usando esse termo aí pela internet tá mas é um artigo científico e esses artigos um deles é o do galo do famoso artigo aí que o que o Afonso cita e eu acho que não compensa a gente entrar em muitos detalhes técnicos tá então eu vou mostrar apenas por curiosidade e comentar algumas coisinhas aqui pra vocês então o primeiro é esse aqui que é do do galo então veja aqui ó relógio circadiano determina o horário que o o galo faz aquele canto dele tá shimura e o shimura são dois japoneses fizeram aqui alguns experimentos aqui eles contam um pouquinho uma introdução e mostram alguns resultados então por exemplo esse aqui é um gráfico mostrando os dias que eles fizeram algumas coletas de dados tá de um aqui até 28 e aí eles foram marcando o horário do dia então aqui é meio dia zero horas meio dia e foram plotando aqui no gráfico tá essa parte aqui é que é iluminada eles deram flashes de luz pra vocês saberem como eles fizeram eles deram alguns estímulos luminosos e sonoros e o galo ele reage a estímulos luminosos e sonoros não só o galo outras espécies de aves também tá se você der um flash de luz no galo a meia noite ele vai cantar se você emite um barulho ele vai cantar esse barulho pode até ser um canto de um outro galo gravado tá eu não tenho certeza se eles fizeram dessa maneira mas o galo reage e aí eles marcam aqui no gráfico pode ver que a concentração de maior possibilidade de canto uma vez que ele é estimulado é a meia noite tá zero horas não as quatro horas da manhã nesse gráfico aqui dá pra ver também com estímulo luminoso e com estímulo sonoro a maior propensão do galo emitir um canto é aqui próximo da zero hora as quatro horas da manhã tem bastante também depois isso diminui ao longo do dia mesmo que você dê um estímulo luminoso ou sonoro ele não liga pra isso então existe aqui um ritmo circadiano como eu disse por motivos moleculares que isso acontece ou de oscilação do sistema nervoso não tem nenhuma mágica nem relógio invisível lá dentro a gente sabe o que causa os ritmos dentro dos seres vivos tá bom então esse é o trabalho aqui do desses japoneses comprovando aí a existência de um ritmo circadiano ou de um relógio biológico um outro paper aqui que eu trouxe pra vocês aqui ele discute a base do ritmo circadiano em mamíferos né de espécie pra espécie a motivação pode ser diferente tá o ciclo que a gente mais conhece é o de luz e escuro tá todo mundo aí sabe que você tem aquele momento de sono que aparece o sono e dá vontade de descansar de dormir e existe aquele momento que você desperta e você pode despertar inclusive você não precisa de despertador você desperta sozinho depois de um período de sono tá isso aí é chamado também ciclo de sono e vigília ele tem uma base celular que é baseado é é controlado por uma parte do seu cérebro que é o núcleo supraquiasmático tá bom esse é o nome técnico desse não vou entrar em detalhes se vocês quiserem eu faço um vídeo mostrando como é que é o controle aí do ciclo de sono e de vigília tá bom mas existem também bases celulares de oscilação inclusive produção de algumas substâncias que são você pode chamar de hormônios ou neurotransmissores os níveis dessas substâncias interferem nesse ciclo como por exemplo essa substância aqui o GABA tá ou a melatonina e muitas outras que estão aí interagindo com esses neurônios tá e geram esse ciclo circadiano de vigília e de sono a gente considera isso um relógio um relógio biológico nós chamamos de relógio biológico e tem um aqui muito interessante que opa desculpa que é um sobre é uma revisão então de vez em quando os cientistas param alguns cientistas que gostam de fazer essas revisões analisam centenas de trabalhos científicos e sumarizam isso pra gente mostrando as tendências e o que que tá sendo pesquisado aqui nós estamos falando de um aqui do início do século um pouquinho antes 1999 então vocês estão vendo que a gente pesquisa isso há muito tempo tá então tem relógios em células e tem relógios moleculares tem relógios nos mais diferentes grupos de seres vivos desde micro-organismos também e aqui ele apresenta alguns mecanismos de oscilação então por exemplo um efeito ativa um gene que produz uma substância que gera um feedback negativo ativa também um outro gene que produz outra substância que altera metabolismo comportamento tá e aí cria uma oscilação que dura um tempo então por um momento você vai ter a produção daquele produto daquele gene que está sendo ativado em outro momento ele está sendo inativado então para a produção e aí altera o metabolismo ou comportamento ou seja eu criei existe aqui né foi criado uma oscilação molecular e aí o seu organismo responde de uma maneira ou de outra enfim só voltar aqui só um minuto enfim pessoal em resumo respondendo então ao doutor Afonso primeiro é uma ciência é estudado por milhares de cientistas médicos biólogos pessoal da área de biológicas tá e sim existem relógios internos eles tem bases neurológicas e tem bases moleculares tá ok pessoal quem tiver alguma dúvida eu vou deixar aí nos comentários ajudem a divulgar a ciência se inscrevendo aqui nesse canal ou em outros canais de ciência que a gente vai indicando aqui compartilhe o vídeo vamos derrubar essas pseudociências porque isso atrapalha o nosso desenvolvimento até mais pessoal obrigado